Bom, salve salve rapaziada, começando o vídeo novo pra vocês E seguinte, papai tá de volta E eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo Começou 120? Não Ah, bom, eu ia gravar um puta vídeo pra vocês Falando sobre os B.O.s que eu estava passando ultimamente Mas na realidade eu me dei conta que o único B.O. que eu tinha realmente Era simplesmente um E era não estar treinando e não estar fazendo dieta Porque eu nunca fiz isso, nunca fui assim Cês tão acompanhando o rolê aí? Cês tão vendo que quando eu vou pra São Paulo Eu levo uma armita, como besteira pra caralho Treino pra uma bosta, entendeu? E eu percebi isso quando vocês falaram pra mim Um cara falou pra mim no comentário que a essência dos meus vídeos estava mudando E aí, pai? Porém eu falei, mas mano, eu continuo o mesmo cara Com o mesmo pensamento O que que tá acontecendo? Eu fui analisar a situação E a situação é que eu sempre fui o cara desforçado Que fazia dieta e treinava Esforço eu ainda continuo fazendo Continuo no meus corres pra fazer as coisas acontecerem Porém eu não estava mais com a disciplina de antes E isso tava me deixando muito, muito mal Isso tava me deixando, porra Cês não fazem ideia E por que os 120 dias começou, mas não começou? Não sei Bom, porque eu comecei a seguir meu protocolo antigo Voltei a fazer dieta e a treinar Até que o Toguro dê o ar da graça E consiga me mandar o meu protocolo de verdade Porque até então o motivo de eu estar sem dieta e sem treinar Foi porque eu falei, não Eu vou dar esse tempo de descanso Até ele me mandar a minha dieta Mas o Toguro tem uns B.O.s dele lá pra resolver Então ele tá meio ocupado Então eu resolvi voltar o que eu era antes Porque senão eu vou entrar em depressão, mano E bom, agora eu tô no meio da rua Porque eu acabei de voltar do cardio que eu fiz Matando a saudade da lagoa Agora eu vou voltar pra casa Preparar minha primeira refeição E bora Bom, enfim, rapaziada Acabei de chegar agora aqui em casa E aqui, ó Saudade do papai Tava, hein De usar essa balança E eu vim Agora eu vou fazer Minha primeira refeição é uma mingau de aveia, né E eu como 60 gramas de aveia E acabou a aveia do pote Porém tinha um pacote ali embaixo E bom, como eu estava sem fazer dieta Tem muitas coisas que eu não tenho aqui Inclusive mais tarde Vou ter que ir no mercado Pra conseguir comprar o resto E ontem, velho Eu quase chorei de noite Você poderia ter visto, né Se você me seguisse no Instagram Inclusive, se você não me segue Tá aí na... Tela Nossa, mano Tô até sem força de fazer essa porra Mas enfim Eu quase chorei, velho Porque, tá vendo? Eu vou colocar o trecho do vídeo aí pra vocês Mais os manipulados Inclusive, quem quiser Pode ir lá no site da Farmaforma Usar o meu cupom de desconto Que... Mentira Não sou patrocinado, não Bom, esse vídeo aí Foi antes do vídeo do Potenai Ou seja Eu tinha mil inscritos Meus vídeos batiam 200 visualizações Então Eu nem sonhava Em ser patrocinado Por alguma farmácia De manipulação E hoje Eu tenho a honra De ser patrocinado Pela própria Farma Que eu brinquei Que eu era patrocinado E quem diria Que eu realmente Algum dia Ia ser patrocinado Glória A Deus Enfim, mano São coisas que Puta que pariu E o que me tava deixando mais em depressão É justamente Ter sonhado com tudo isso Que anda acontecendo E agora Que as coisas começaram A engatinhar Começaram a fluir Eu deixo de fazer dieta Deixo de treinar Depois de ter conseguido O que eu queria Então isso tava me deixando Muito mal Mas hoje Eu tô de volta E não vou parar nunca mais Pode par Agora deixa eu preparar Minha primeira refeição Antes que eu caia duro aqui Que eu tô morrendo de fome Bom, senhores Eu preciso ir ali agora Pagar umas contas E comprar umas coisas Que está faltando a dieta E, mano Acho que a internet Minha mãe esqueceu de pagar Essa porra Que curtou Ô, mãe A senhora sabe se curtou a internet mesmo? A minha tá funcionando Nossa, mano Tinha que postar vídeo hoje, tio Eu vou comprar o seu negócio A senhora falou Que o feijão tá na promoção Aonde? No Itajara Tá, mas eu tô indo lá No atacadão Não compensa comprar lá, não? Não, mas que ela é mais caro Não, então demorou Mas eu vou no atacadão Que eu preciso comprar mais coisa Pra mim também Então depois eu passo lá e pego Então é nóis, Jorjones Vamos lá Porque eu tô cheio de coisa Pra fazer hoje, velho Bom, aqui estamos No açaí O açaí deveria me patrocinar, mano Porque o tanto de vídeo Que eu gravo Aqui não tá escrito E, bom, eu precisava de brócolis, velho Só que no açaí Eu acho que não deve ter brócolis Ah, não Tem sim Tá ali Preciso de brócolis Cacau Porém cacau, mano Eu tinha conversado com o Igão Que eu não consigo achar cacau Em mercado nenhum Aí ele falou pra mim Que cacau Acha uns bagulho de confeitaria Uns bagulho assim Mas enfim Vamos comprar algumas coisas Aqui eu preciso comprar Iogurte Brócolis Preciso comprar Adoçante Que o meu acabou Caralho, tio Cinco conto Um brócolis Tô querendo comprar aqui não Tô querendo lá no atacadão Tá maluco pagar cinco conto Num brócolis? Tacarone Eu liguei agora pra minha mãe Pra falar do brócolis Ela falou que é dia de promoção Que minha mãe Sempre é mãe que tá ligada Nessas coisas, né? Aí minha mãe falou que é dia de promoção No tal do JK Que é um mercado que tem lá perto de casa Tá ligado? Só que o ovo aqui, mano Tá R$13,50 Barato, né? Duas cartelas de ovo R$13,50 Tá barato pra caralho, viado Já peguei uma aqui Agora vamos ver o iogurte E os legumes Eu comprei em outro mercado Não é pobre, Jojo Tem que economizar E boa pra nós O clássico clientzinho, né, mano Pra salvar a dieta O foda é que só tem aqui Limão e laranja Eu curto o pêssego, mano Mas de qualquer forma Qualquer um tá de bom tamanho Que já ajuda pra caralho Comer aquele arroz E aquele frango seco, mano A pior coisa que tem É comer comida seca, velho É verdade Você tava aprontando, né? O que que ele tá fazendo? Tá, eu lavando lá Ele vem e pisa E pisa no sofá Vai, vai e pisa E molha tudo o sofá Aí eu peguei Fiquei bravo com ele Aí agora ele tá aí atrás Você igual um bocó Sabe que você errou, né? Por que você tá banhando raro? Você sabe que você tá errado, cara Sabe que não adianta vir querer, entendeu? Ó, você tá preparado pra ganhar mãozinho? Tá chegando, hein? Ele não Tá chegando Aí lógico que vai ganhar Tem preparação sim Vai ganhar mãozinho Fortinho Eu não posso falar com o filhote Mas vocês vão ver que, mano Esse que eu zoando o Bob Não é que o Bob é pequeno Enfim, vou agora ali Comprar meu brócolis Que a dona Neuza falou Que onde tem promoção? SK Vai fazer propaganda do SK? É, quem sabe Um dia não patrocina nós Enfim, vamos lá E eu já volto Que hoje eu tenho que editar vídeo ainda, mano Bom, seguinte, rapaziada Acabei de colocar agora O que eu coloco a camiseta é verdade, né? Aqui, ó Espalhando a palavra Satisfactos por aí, entendeu? Melhor camiseta que você vai ter pra você treinar, tio Coloca aí Põe pra nós ver Vou ler aqui no Du agora, mano Comprou uma camisa Vim trazer pra ele Põe aí pra nós Fechou, mano Lacrado, virei Papo estranho de vir aí, mano Zica, agora você tá lacrado, entendeu? Moral, quem quiser aí, ó Só dá um salve Se for de Campinas A galera aí, o molecada Não é entregue em mãos, pai Curtiu? Puxi demais, mano E, mãe, o que você fica fazendo graça? Mas, na moral, o Du fica fazendo graça nos stores dele, mano E dá um ligue O bagulho é diferente pra rum, mano Tem vergonha de alguém passar e vir aqui, não? Toma da porta É verdade, você fica fechadão aqui? Ah, você é malandro, né? É, não é, rapaziada Agora eu tenho que resolver uns B.O. ali ainda Vamos lá, mano Hoje eu falei que o dia tá corrido E tá mesmo Estilo, hein, garoto? Isso é estilo, hein? Vou fazer uma linha de óculos aí em breve Quem quiser comprar Bom, salve, salve, rapaziada Seguinte, mano Pra começar Que eu acho que faz tempo Eu não gravo um vídeo Com essa minha cara de sono Deitado, né, mano? Mas, enfim, mano Vamos lá Comecei a filmar ontem Porém, tava uma correria tão grande Que eu acabei esquecendo de filmar O resto do dia E hoje é quarta-feira E agora são seis e meia Eu vou levantar E vou lá Ver a Bia Na porta da escola Depois disso Eu tenho que preparar as marmitas Pra preparar os rango Porque eu tô indo pra Sampa, mano Bom, lembra que eu tinha falado Sobre ter conseguido coisas Que eu sempre quis E não estava aproveitando Uma das coisas Que eu agora vou utilizar Na minha bolsinha de conserva Que eu ganhei do Toguro, tá ligado? Uma marmitinha padrão Sempre foi meu sonho Ter marmita padrão Porque eu sempre precisava E gastar a porra Minha mãe pro meio da rua Mas, enfim Vou me arrumar Porque eu tô até atrasado E depois tem que voltar E preparar o rango Lembrando que Dessa vez Eu vou pegar carona Coigão Enfim, mano Vamos lá Nossa, tô quebrado, tio Fala oi, nenenzinho Oi Ela fica falando aqui Quando fica muito perto Você fica feia Aí a Bocó fica assim Com o negócio na câmera Porque fica engraçado E, gente Dona Fabiana tá bem ali, ó A Dona Fabiana ali, olha Dona Fabiana tinha que estragar meu rolê Geralmente ela para ali na frente Ela tem que parar aqui agora Do meu lado E, ah, você viu o pessoal Comentando no vídeo Falando a Milena Que fala a Milena? A amiga do Jojo Ela tá solteira E não sei o que Olha lá, rapaziada O nome dela é Miss Karate Miss Karazate, idiota É Miss, Miss o quê? Que Miss Miss Karazate Que? Que merda Passado que o povo passa Ficou tudo ovando Porque eu sou muito feio É verdade Bom, seguinte, Jojones Saí de lá da Bia E já peguei aqui direto Para fazer um cardiozinho Vou aproveitar Para passar ali no mercado Para comprar uma Meio quilo de carne moída Para fazer Para preparar as minhas refeições E não tem como negar Acho que a maioria das pessoas Que fazem dieta Preferem carne vermelha Porque aia é muito mais saborosa Do que frango E eu tô aqui agora Já com o meu galãozinho A meta é beber Quatro litros de água por dia, mano E na moral É um cu Ter que ir no banheiro Toda, toda hora Porque dá muita vontade de mediar Mas enfim Vamos continuar caminhando E comprar minha carne Duas horas depois Bom, seguinte, rapaziada Cheguei já em Sampa Peguei a carona com o Igor Velho, dá uma ligada O Igor me deu, mano Um monte de camisa, velho Olha só as peitas que ele me deu Tudo bagulho de boy, tá ligado? E umas camisas igual a pole Bonitinha Porra, mano Sinceramente O Igor É o tipo de cara Que a gente até trocou ideia sobre isso Parece que a gente já se conhecia Em outras vidas, tá ligado? Eu conheci o Igor Há muito pouco tempo E a gente tem um relacionamento, velho Até meiguei falar isso, né? Mas, oigão Um beijo na bunda Mas é um bagulho muito foda Porque, velho Sabe quando o santo bate? A única coisa que eu tenho pra dizer O santo bateu Porque o Igor é um humano Eu não tenho nem o que falar do Igor Ô, Igor Se eu tivesse dois cus Um era seu Mas, enfim Cheguei agora Vou pedir um Uber Que eu sei que daqui pra estação Fica sete contas E aí, de lá Pega o metrozão E vamos resolver Os bióquitos Pra resolver em São Paulo Ah, não é tão longe Ela é Não, é que tá marcando É atrás da... É que eu coloquei metrô Pela mãe do Guaitas Mora em São Paulo, gente É, é... Bom, o seguinte, rapaziada A Carol tá mais perdida Que sei lá o que aí, ó Ela é desse jeito Ela é estressadona, entendeu? Eu não tô perdida Até que é desse do carro Enfim, a gente veio aqui, entendeu? Gravou o treino Inclusive, é... Me roubaram Me roubarem É verdade Pode falar, Carol Isso é igual aí Mano, assumi que você perdeu Uma vez na vida Fala, mano A Núclea foi aqui pra caralho Perdi pra ela por causa de uma refeição Minha admiração por ela É isso, é nóis Valeu Não Eu tinha até a admiração Pelo trabalho dela Não que ela tenha ganhado de mim Que foi roubada E a gente veio aqui gravar Tamo indo embora Não vou conseguir chegar no meu horário Porque a Carol é mais perdida Que não sei o que E... Tô Toretto Tô Toretto Mas é verdade, isso daí A Carol Não, olha aí Tá vendo? Tá vendo? Ela sai acelerando igual uma doida Entendeu? É que eu tô muito ligada, entendeu? Não, cês não tão ligado O quanto que ela dirige, mano Cês não tão ligado Não, cê pagou um pau Do jeito que eu tô fazendo Não, paguei Porque ela parou o carro Ela só deu uma olhadinha no retrovisor Voltou, já era Acabou Aí, tá vendo? E eu tô falando isso Porque eu não dirijo Eu só sei pilotar Ó, ninguém segura isso aqui, ó Eu tô segura E eu reprovei uma vez No exame de carro, entendeu? Uma vez de exame de carro Aí quando eu vi ela dirigindo Acelerando, mano Passando um rente nos carros Assim, porra Na hora que ela tá passando Vai bater, vai bater Vai bater Enfim, agora vamos embora pra casa Vamos ver se eu consigo ainda treinar Vai ver Quem quer dar um jeito, meu filho Quem não quer dar uma desculpa Olha Só patada violenta aqui, entendeu? É nóis, rapaziada Bom, seguinte, rapaziada Eu vou encerrar o vídeo por aqui Porque já tá ficando longo, né? Só que antes eu queria dar dois recados pra vocês O primeiro deles é que, velho? Ai, meu Deus Há um tempo atrás eu falei pra vocês que eu ia abrir minha caixa postal, né? E aí eu, beleza Fui lá, abri a caixa postal Porém A moça me deu papel da minha caixa postal E eu não sabia qual o número colocar pra vocês Porque eu vi um monte de informação Qual era o número que eu tinha que colocar pra vocês me mandarem Cartinha, presente, qualquer coisa, tá ligado? E aí eu peguei E coloquei um número que eu achei que era Mas o número estava errado Porque não era isso O número da minha caixa postal era 42 Eu coloquei um número móvel Nada a ver E eu tô vendo que eu tô indo lá E eu abro minha caixa postal Não tem nada Eu falei, cacete, mas nem uma carta, mano Tinha um monte de gente pedindo pra eu abrir Abre, 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 abre E não chega nada Aí eu perguntei pra moça do correio Moço, é assim que eu coloquei Lá no Instagram Lá não sei o que Ela falou, tá errado Não Eu falei, puta que pariu Então, o que eu queria avisar pra vocês É que agora está correto Quem quiser me mandar qualquer coisa Minha caixa postal tá aí na tela Tá na descrição também Essa é a minha caixa postal correta, tá ok? Vocês me desculpem por ter colocado errado Se você me manda alguma coisa Provavelmente vai voltar pra você Aí você manda agora na caixa postal correta Pode pá E bom, e a segunda coisa, mano É sobre dieta Dieta, porque assim Eu recebo muitas e muitas perguntas Sobre como está a minha dieta Principalmente agora que eu comecei Voltar a fazer dieta E velho, eu tenho uma dica pra vocês Que é o livro do Caio Bottura Que ele fala da dieta flexível Eu conversei com ele, inclusive Mano, me deu uma puta atenção Descobri que mora, bem dizer Do lado de casa Ele falou que quando eu voltar pro Brasil É pra gente gravar uns vídeos juntos Fiquei muito feliz E ele me mandou os livros Eu dei uma leve olhada Tá em PDF E mano, ele explica muito bem Como fazer a sua própria dieta Então você que tem dificuldade Em fazer dieta Eu super recomendo E tem a segunda opção O segundo link aí É sobre o combo Porque ele não tem só esse livro De dieta Ele tem mais livros E aí o combo já vem todos esses Se você quiser o livro só de dieta Você só compra dieta Se você quiser o combo Você compra o combo E quem tiver interesse É só acessar o link aí Pode pá Enfim, eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Não esqueçam de se inscrever Dá um like aqui pra ajudar o pai Divulga o canal pro seu coleguinha aí Entendeu? Eu espero que vocês tenham curtido Fui E aí E aí E aí E aí E aí